Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para quem não me conhece, eu sou o Aglísio Costa e esse canal é o canal Miniaturas Uberaba e vamos falar de que? De miniatura. Se você gosta de miniatura, você compartilha, você curte, você se inscreva no canal e marque o sininho para não perder mais nem uma atualização do nosso canal Miniaturas Uberaba, tá bom? E tem na descrição do vídeo aqui, babasso, vou deixar o link da nossa loja para você entrar lá e comprar todos os produtos nossos, tá bom, galera? É o seguinte, hoje eu quero falar aqui sobre miniaturas, tá? É o seguinte, porque é miniatura de caminhão, né, igual todo mundo conhece aí então elas, a gente não está vendendo mais a miniatura completa, tá? O pessoal que está entrando no site aí está vendo Por que, Aglísio, o pessoal está me mandando e-mail, por que você não está vendendo mais? Mandando WhatsApp, todo dia eu chego lá, os funcionários falam para mim Ah, o pessoal está procurando as miniaturas completas É o seguinte, pessoal, os correios, para levar essa miniatura até você além de eles cobrar o frete, eles querem cobrar uma taxa adicional, uma taxa a mais Por qual motivo? Porque ela tem, olha só, 75 centímetros de tamanho, por causa disso, tá? Eles só levam até 70, 71 e no máximo centímetros, tá? Pagando só o frete Se você, se for maior do que 71 centímetros Ele, além do frete, eles querem cobrar uma taxa muito alta aí Adicional sobre isso Então a gente não achou viável a gente levar o produto até você Muito caro, tá? A gente não vai vender, né? E aí tem um problema, o cliente vai achar caro os produtos Então é melhor a gente não vender a miniatura completa, tá? A gente vendendo só os acessórios, roda, gabine, carroceria, né? Tudo a gente vende, mastrinho, volante, retrovisor A gente vende separado aí, para não ter problema E outro problema também As mercadorias, a gente manda a mercadoria daqui para a sua casa E a mercadoria chega quebrada aí O cliente fica insacfeito Acha que a gente, que às vezes mandou quebrado A gente não tem culpa, entendeu? Os correios que às vezes não tem o cuidado aí As mercadorias chegam quebradas, tá? Eu estou falando isso porque acontece sempre com a gente Acontecia, né? Porque agora a gente não tem mais a venda desses produtos aqui Para levar por entrega pelos correios, tá bom? Então a gente vai desmanchar A gente vai desmontar todos esses carrinhos E você pode comprar as peças separadas lá no nosso site Pode comprar a gabine, pode comprar a carroceria Comprar as rodas, o chassi Tudo separado para você montar na sua casa Qual que é o problema? Esse que eu acabei de explicar Que a mais de 70 centímetros, 71 centímetros Eles cobram a taxa adicional Um exemplo, esse carrinho que custa X, né? Eles vão cobrar o valor do frete E mais outra taxa Aí não dá conta, né? Se um carrinho desse valer 150 reais Vamos pôr que ele cobre 50 de frete E mais 50 de taxa Aí ninguém aguenta, tá? Foi só um exemplo que eu dei aí Entendeu? Aí não dá conta Aí chega caro no cliente Aí chega o carro enxergar quebrado ainda Aí é complicado, tá bom, galera? Então vamos desmontar aqui, né? É a gabine, né? A carroceria Para a gente vender para vocês aí Separado Se você quiser comprar A gente vai vender separado aí Porque a gente não consegue aí Fazer a venda Não é? Porque o material Chega quebrado na sua casa E além disso Muito caro, tá? Então a gente vai aí Vender Desmontar Tá bom? A gente vai desmontar a gabine Ó Vai entregar para você Não é? Vai tirar as rodas Não é isso? Vai tirar a carroceria E enfim Vai aí É E você chega na sua casa Você vai desmontar aí Né? A meninatura Combinado? Deixa eu dar um pause no vídeo aqui Para a gente desmontar aqui Já já mostra para você Tudo desmontado Como você vai comprar o nosso site, tá? Pois é, pessoal Tá aí, ó Né? Desmontados Não é isso? Ai, Agri Mas desmontado Desmontado Esse aqui É o chassi 60 centímetros Não é isso? Ó Na verdade nem 60 É 58 centímetros O chassi Não é? A carroceria aqui, ó Deixa eu pedir para vocês 57 centímetros Tá? Então aí está dentro do padrão A texta transitivamente Pô, eu vou mandar para vocês aí Ó As rodinhas Né? Olha aqui Não é isso? Aí vai desmontado Você pega na sua cidade aí E você faz a montagem novamente A gente só não vai mandar embalado Porque tem esse problema aí Ah, Agri Manda transportadora Sim Presta atenção Os correios Vai em qualquer cidadezinha Tem um correio A transportadora Não é em todas as cidades Que a gente consegue Chegar com a transportadora A gente também tem aqui A transportadora Que leva para a gente Mas não é em toda a cidade Então é melhor a gente levar Mandar desmontado Não é isso? Do que Mandar montado aí também E E às vezes Dá problema Quebrar e você ficar insatisfeito Entendeu? A gente manda desmontado aí Vai chegar bacana Vai dentro do padrão Não é? Que a gente não vai pagar mais Vai pagar só o frete E o valor da mercadoria Não é? E para ficar bacana Atender todo mundo aí Com alegria Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido aí Por que a gente não está vendendo As miniaturas completas Montadas Já prontas Tá bom? Lembrando que você pode compartilhar Você pode também Se inscrever no canal Marcar o sininho Para não perder mais nenhum vídeo E pode também visitar A nossa loja Na internet E está na descrição Do vídeo o link Para você entrar lá E estar fazendo a sua compra Entregamos em todo o Brasil Onde tem correio A gente manda para você Aquele abraço do Aglísio Costa Tudo de bom Vamos lá Então Agora Vai vir para você